As pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei Eu sei como é isso, cara Sabe? Irado Salve, salve, família Ó a lua ali em cima Tô só estralando lá do outro lado Os terraplanistas piram, mano É, quer dizer Não sei se vai ficar bom o áudio aqui, rapaziada Mas é Que eu coloquei ele no cantinho aqui da espuma Do Do capacete Então, família Só mandar um salve aí e falar que Tô gravando um pouco o vídeo, mano Tô trabalhando direto, direto, direto agora Pra final do ano ter novidade no canal Pegar uma motoquinha mais forte Até final do ano Começar fazendo vídeo mais cabuloso Quero ver se eu começo, mano Aprender a dar grau, velho Eu não manjo Aqui em Curitiba, região metropolitana Tá abrindo altas pistas, mano, pra dar grau É da hora demais, mano Muito da hora Então eu vou começar a aprender esse ano, família Eu vou comprar uma motinho maior também Vou deixar essa aqui pra dar uns grauzinhos E é isso aí Quero ver se esse ano começa Não vou gravar tanto vídeo esse ano, mano Que nem o ano passado Mas É que eu tô trabalhando mais É pra vir novidade mais Mais top no canal, hein, mano E agora Dia 30 De janeiro Vai ter um evento de grau, mano Eu vou deixar a fotinha aqui E se alguém quiser, mano É um evento presencial A gente não vai ter live e nada É só presencial, mano Mas é da hora Então eu vou deixar lá Que horas são? 6 e 2 da manhã, sabadão Galera muito louca Cedo da balada, com certeza São É 6 e 2 6 e 3 Na manhã, sabadão Trabalhando direto, família Mas Vai valer a pena Ainda vai vir a motoca Maior pro canal, hein Tô num grupo, mano Dos motocas Mas, velho É só a moto gigante, doido Só a moto gigante, cara Então, eu não consigo acompanhar Fico muito pra trás E é embaçado Até os caras fazem ultrapassar E todas as paradas lá E eu não fico pra trás É isso aí, família Vim aí pra dar um salve, hein Pra dizer que o canal não parou, família O canal não parou É eu que tô trampando muito Tô saindo Praticamente Na verdade nem tô saindo, família Tô trabalhando, só Agora esse dia eu vou Vou tirar o lazer Mas é só, família Tirar o lazer agora No começo do mês No final do mês Quero ver se eu vou pra balneário Camboriú Aí eu vou de busão Porque Vai economizar um pouquinho Sério que tinha, filhado Sério que tinha Vê se eu economizo, né, família Só pra dar uma esparecida Daí agora dia 30 vai ter Evento também do grau Quero ver se eu vou E depois eu vou sossegar O busão andando rap Parou errado Daí Vou Só trampar, mano Pra comprar uma moitinha mais top Pro canal Começar a dar uns graus Começar a fazer uns vídeos mais top, mano E como eu falei, rapaziada Vou deixar aqui no vídeo Vou deixar o endereço As paradas, tudo Quero ver se grava hoje Sabadão Já posto hoje mesmo Nem que eu dei uma editada no vídeo Pelo celular Mas é isso aí Só aquele vídeo basicão Mesmo pra falar Que o canal não tá morto Na verdade Trampando Pra Tá, porra 20 por hora, velho Só pra falar Que o canal não morreu, não E nós tá aí Firme e forte É isso aí, família Vamos lá Quero ver se eu gravo Lá no evento Lá Tem que passar as caras aqui Rapaziada Se não Quero ver se eu gravo No evento Lá Salão, mano Vem direto No sal Essa viseira É transparente E tá tudo riscado Ainda Pra ajudar Vê se eu gravo Lá Fazendo um videozinho Lá Não sei se os manos aceitam Mas eu vou ver Vou tentar Porque o meu sonho ainda Família É ir com a minha motona Pra balneário Cara Por isso que eu vou trabalhar Pra cacete Esse ano Vou trabalhar muito Pra ir Final de ano Pra balneário Camboriú Pra minha motona Então é isso aí Vou deixar o videozinho Por aqui Finalizar o videozão Se você não é inscrito Se inscreve Deixe seu like Compartilha Faz o que você quiser Deixe seu like Me xingando Faz tudo Mas interage No canal E Eu vou nessa Trampar hoje De novo Né família Vai tá como Tá tudo rasgado Né família Rasgado Tá um sujo Mas Final de ano Vai vir Se inscreve Que eu tô falando Até final de ano Vou batalhar Aí vai vir a motona Pro canal Então é isso aí Vou nessa Que já deu O que tinha que dar Falei com vocês O canal não Tá perdido Fica aí Se inscreve E eu vou nessa Família Falou Tchau Tchau